No meu quarto, o nosso entrado, o nosso passado de nós dois Tento viver, mas não tem jeito Nos velhos tempos, na ilusão, em um mundo De conclusão, fico lembrando do que passamos Do que me conheceu, a gente era jovem Não tinha nada a perder Eu não esqueço dos beijos Do abraço que me deu, bem mais forte que eu O amor que nasceu, então a gente venceu E aprendeu o que é o amor Agora é só eu Você se foi de nossa vida Mas ficou em mim As lembranças mais bonitas É uma palinha só Arr